Gente do céu aqui, eu tava aqui no Zezé aqui, bateu dois caminhões de frente aqui, tem um carro pregado lá na traseira do caminhão movimento 3 Os dois motoristas do caminhão, que tá lá dentro? Morreu os dois Morreu os dois Caminhão? Não, ali não saiu ninguém não Sai não né Eu fui o primeiro a chegar aqui